Hoje é dia 9 de janeiro de 2020 e estou iniciando mais uma viagem pelo Brasil. Dessa vez estou em Porto Alegre, ontem à noite, dia 8, no aeroporto de Recife, fizemos mais para São Paulo e hoje pela manhã chegamos aqui em Porto Alegre, onde agora vamos conhecer alguns cidades aqui da região do Rio Grande do Sul. Estamos indo agora para Gramado, depois vamos conhecer Canela e Farroupilha, uma cidade aqui, onde vamos passar os próximos 5 dias vamos conhecer nesses lugares e outros pontos que eu pretendo mostrar aqui nesses vídeos. Vejo com o Brasil, Pequençam, a gente tem uma cidade aqui para THERE, com o Brasil, a Bíblia , a Bahia do Sul no Brasil, a Bíblia, a Cáceres do Sul, que sejam com a Cáceres do Sul e o Brasil. A Cáceres do Sul, a Cáceres do Sul, a Cáceres do Sul, a Bíblia, o Bíblia, a Cáceres da Cáceres do Sul. Bom, vamos lá. 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 E aqui vocês acabaram de ver a fábrica de cristais de granada. É um processo totalmente artesanal. Que exige também muita habilidade. E aí E aí É um dos pórticos. É um pouco de entrada da cidade de granada. Ainda com os pórticos. E aí 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 É E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui já é até a parte de baixo, no térreo. Esse elevador transparente que a gente pode ter uma visão da descida. Aí na frente, de frente para o hotel, fica a igreja, que não esqueci do nome dela. Vou ver que dá um pulo, né? Uma passada por ela agora, ditada. Esse aqui é o hotel que eu estou hospedado. Hotel de Gramado. Hotel Prodigy, né? É uma cidade que lembra muito assim a arquitetura europeia. Então, no finalzinho de tarde, eu vou procurar mostrar um pouco da região aqui, antes que escureça. Já que a agenda, apesar do termo, cinco dedos pela frente, a agenda da gente aqui vai ser bem apertada nesses dias. Já queremos visitar mais três cidades, além de gramado e outras atrações que aqui está programada. Parada de Natal, sexta, sábado, 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 sábado. Parada de Natal, sexta, sábado, 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 ver muitos efeitos aqui porque já com o evento de Natal Luz de Gramado ainda dura até a segunda quizena de janeiro se eu não me engano, muitos hortenses aqui, ali fica uma igreja. Vou tentar chegar até aquela igreja que encontrei agora, eu não sei o nome dela, a logo está na descrição do vídeo, eu vou pesquisar no google depois, são 5h20 da tarde, as hortenses que eu mostrei agora ali em baixo, é o que predomina nessa região, muitas hortenses e vários tipos de flores exóticas né, que é bem comum nesse lugar, devido ao clima apesar de hoje está fazendo muito calor, eu não esperava isso aqui né, e aqui em Pernambuco faz calor, eu vim aqui procurar um pouco de frio, mas não foi que encontrei, por enquanto né, ali tem uma igreja, e aqui essa outra, belíssima arquitetura, ambiente bem arborizado. e aí e aí é uma igreja evangélica, igreja evangélica e confissão luterana no Brasil, é muito bonita ela, e aí 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 Vou ver direito o carro, estou contra o sol ou ali para a frente Igreja de São Pedro Esse homem lindo Está sendo 31 graus Não era o que eu esperava, mas bora ver né, a noite desse que esfria aqui Não mexe, a árvore é de vinho Então, boa tarde a todos Nós somos o Coral Municipal de Itamandaí Pedi para aumentar um pouquinho mais o volume geral no coro Apresentamos inicialmente duas canções O primeiro clássico de Natal, Noite Feliz E como segunda canção, uma peça de gratidão Uma peça de caráter luterano Mas que também nos traz a reflexão E a esse momento de gratidão do fim do ano O Coral Municipal de Itamandaí tem um trabalho bastante eclético Então, passeamos por todas as vertentes musicais Apresentaremos agora para vocês, então, Medieval Glória O Coral Municipal de Itamandaí tem um trabalho bastante eclético Fala de Itamandaí tem um torno remédio Fala de Itamandaí tem um trabalho muito A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL